Se faz presente a família Clementiana, lá vem São Clemente Bota o pão pra comer Demorou, lá vem São Clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturando Na mesma aquarela Quem eu sou? Eu sou favela Demorou, lá vem São Clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturando Na mesma aquarela Quem eu sou? Eu sou favela Nasci, nasci sob o olhar de esperança Caio com a herança da libertação Recebi os povos em meu leito Sem preconceito ou discriminação Ergui os sonhos de cada ser Visão de um novo amanhecer Solução ou providência Em sua essência Segregação As batalhas do meu dia a dia Vem se confere valentia Bate bumbum Até o chão que eu quero ver Se tu morra dá pra sua arte Eu sou te faz tremer Samba, funk, hip, rock E o forró tá dominado Se abrir eu toco Quero ver ficar parado Bate bumbum Bate bumbum Até o chão que eu quero ver Eu quero ver Se tu morra dá pra sua arte Eu sou te faz tremer Samba, funk, hip, rock E o forró tá dominado Se abrir eu toco Quero ver ficar parado Se ontem vivia de medo Hoje morro de alegria Talagia encanta o olhar Curando feridas Vidas foram gris Mas eu sou Feliz assim Meus filhos em comunidade Em becos, vielas, a vida e emoção Rontendo as barreiras da conexão Até a matâmica ser visita E agora São Clemente Alô, dona Marta, botava no feijão Demorou Lá vem São Clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Demorou Lá vem São Clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Nasci Nasci sob o olhar de esperança Carrego a herança Da libertação Recebi os campos em meu leito Sem preconceito ou discriminação Peguei os sonhos de cada ser Visão de um novo amanhecer Maravilha Solução ou providência Em sua essência Segregação As batalhas do meu dia a dia Vem se quer fé e vá Valentia Bate bubú Até o chão que eu quero ver E tu morra com a sua arte Meu som te faz tremer Samba, punk, hip, pop E o forró tá dominado Se a fiel toca Quero ver ficar parado Repete, repete, repete Bum, bum Até o chão que eu quero ver E tu morra com a sua arte Meu som te faz tremer Samba, punk, hip, pop E o forró tá dominado Se a fiel toca Quero ver ficar parado Se ontem Se ontem vivia de medo Hoje morro de alegria Lavagem em canta Olha Curando feridas Vidas foram um tri Mas sou Belinda sim Meus filhos Em comunidade Em grecos, vielas Na vida, emoção Rompendo as bandeiras Na conexão Até a madame E essa equipe cita Alô, borramar Bota água no feijão Demorou Demorou Abenção clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Coisa linda Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Demorou Abenção clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Demorou Abenção clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Demorou Abenção clemente Exaltando a nossa gente Tamo junto e misturado Na mesma aquarela Quem eu sou Eu sou favela Eu sou favela Favela Lá vem São Clemente Ticka do Ticka do Ticka do Ticka do Tchau, 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 tchau.